Tu canta a música do Corpo e Alma? Será que ela canta a mais recente que a gente lançou? Atende aí, amor, Lilico. Eu acho que será que ela canta? Será que canta? Vamos ver então se ela sabe cantar. Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Quanto o patrinho é novo, tá querendo dizer Que tá morrendo, que está aqui, que você Parabéns! Muito bem! Vamos aplaudir, vamos aplaudir Isadora! Então, especialmente pra Isadora Também pra pessoal de Curitiba, já se pediu essa canção? Eu mando um beijo pra minha avó, pra minha mãe, pro Juliano e pro meu pai Mandou um beijo Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que tá morrendo de saudade de você Isso é hora de seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virótipo, posto de gasolina E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de um escamado Quando a nossa não tem a beber Pra tirar o gosto do cerveja eu vou comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que tá morrendo de saudade de você Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que tá morrendo de saudade de você E na verdade o meu problema é tentar te esquecer E afogar dentro do copo de um escamado Quando a nossa não tem a beber Pra tirar o gosto do cerveja eu vou comendo água Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que tá morrendo de saudade de você Atende aí, amor Me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô Copo vazio na mão também tá querendo dizer Que tá morrendo de saudade de você Que tá morrendo de saudade de você Que tá morrendo de saudade de você Atende aí, amor Com ao Com ao Atende aí, amor